Música Música Epa lembra tempo, cima na tempo matutina, um pilho e um pilho, cima cabrito manalope Que tempo era sabe, que tempo era sabe, que tempo era sabe Que tempo era sabe, que tempo era sabe, que tempo era sabe Música Epa lembra tempo, cima na tempo matutina, um pilho e um pilho, cima cabrito manalope Que tempo era sabe, que tempo era sabe, que tempo era sabe Que tempo era sabe, que tempo era sabe, que tempo era sabe Yeah, 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 yeah Música 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 Praia, praia, acorda praia Aí, 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 aí Aguenta Não lembra o tempo, povo? Esse aqui A minha aqui, assim Lefeira Não lembra o tempo, povo É o tempo, povo Todo Com o sevejo, meu Deus Com o cervejo, com o cervejo, animas Tempo o bulimundo Não lembra o bulimundo, Deus Bulimundo Akatazzi Ai, 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 ai Fina Som, Zeta, Vila Sibéria Pelo de Amura, já me foi esperado Aí, 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 aí Luz que tá aí, tubarões Sexta-feira, Liminos Esse, Luz que tá aí Luz que tá aí Luz que tá aí Luz que tá aí Praia de Soraya Praia de Soraya Praia de Soraya Luz que tá aí 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 Praia de Soraya Praia de Soraya Tem outro rosto Praia de Soraya Tem outro rosto Praia de Soraya Tem outro rosto Que tá aí Luz que tá aí Praia de Soraya Luz que tá aí 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 Força aí Luz que tá aí Vossa Luz que tá aí Luz que tá aí Balancê, balancê, balancê Balancê, balancê, balancê Não dança, não tora, não grita, não salta, não brinca só salve É sim ou não? Yes! Não se brinca com ele Aia! É sim ou não? Yes! Não se trabalha com ele Aia! Se não quer dançar com ele Não te fila sabe 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 Se não quer dançar com ele Tadinha, boi menina bonita Entra na sala bobage Vou acompanhar paquete Tadinha, boi menina bonita Entra na sala bobage Vou acompanhar paquete Tadinha, boi menina bonita Entra na sala bobage Vou acompanhar paquete Balancê, 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 balancê Balancê, balancê, balancê Balancê, balancê, balancê Balancê, balancê, balancê Se no queira sacou-me whoop talk e tchau ou não te 사�o-me Se no queira sacou-me eieiieiieiieiieiieiei Noãyapa такие can disso Mas onde mar vocês'tan terminal Mas onde mar vocês podem울 Mas onde mar vocês têmaling Mas onde mar vocês têm dormido Tá que manchilinpo! Tá que manchilinpo! Que limpo! Ê...! Que, ah lá, em pé, oh, chan, tu, cae escroceos Ye, 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 ayam, ye, 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 me topila Tima, 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 tima E minus, emoci e cumana no peace da club Nu tem que servir, no peace da tabaxe E minus, emoci e cumana No peace da club Não tem que saber, esse é nosso costume É ministro, é músico, é compadre Monquistado, não tem que saber Monquistado, eu acho É ministro, é músico, é compadre Monquistado, não tem que saber Esse é nosso costume Chega lá, ele é noignon, che Landsortune Só sabe Aguenta, aguenta Aguenta Sucumar 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 Olha o contrato Olha a vida، olha a vida Olha a vida, olha a vida Olha o baque, olha o peça Mano, vai a tegança, mano, vira tegança, mano, vira tegança Aqui vai o cheiro, mano, vira tegança, mano, vira tegança Aqui vai o cheiro, mano, vira tegança Aqui vai o cheiro, mano, vira tegança, mano, vira tegança Aqui vai o cheiro, mano, vira tegança, mano, vira tegança, mano, vira tegança Coimbra e tem helo Pa ter de perdão Se busca estar curta Está chorando e consola Oh, 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 oh Oh, 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 oh Seia te lia, é me bonita e te passando As você não pode�ar e gravar Que as meus carregavam E te bater para dançar em minha coração Nunca pode ficar parado e tem que dançar Dançar comigo Só comigo dançar Eu tenho que dançar Dançar comigo Só comigo dançar Eu tenho que dançar Querida Flanquece com você Gente, é melodia de paixão Dança e te pode carregar Vanti que é música e cavar E te bater para o pano e tem que dançar Nunca pode ficar parado e tem que dançar Dançar comigo Só comigo dançar Dançar comigo Não dá para o pano e tem que dançar Dançar comigo Só comigo dançar Não dá para o pano e tem que dançar Dançar comigo Só comigo Só comigo Só comigo Só comigo Tá para o Leo Cinco meses Cinco meses Muerta Nunca pode ficar parado e tem que dançar Ir veryived Que é música e cavar Oh 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 oh... Tançar comigo É devenu dança Só comigo Só comigo Interituir É vulgar postar E te bater para o manhã Tançar comigo Deixar um caricial, beijar o, amar o Por isso tá pedindo que pago bem dançar Deixar comigo Se crescine, aboé Se crescine, aboé Deixar um carinho, deixar um carinho Tenta fazer o compreender Manera vou te cantar, manera vou te cantar Que fazê-vos que eu tentei Abo-lhe o meu amor Que dá-lhe a mão com ninguém colar E na prova de ferir Que eu sou para mim Eu sou para mim Eu sou para mim, eu sou para mim Sê-se-me, amor Sê-se-me, amor O coração te abençou Em cima da cerveja, tá cori Rebovido a mim, as ambras a lápis Levando o som suave Eu sou, eu sou Quem não tá com o meu mundo Eu sou, eu sou Quem não tá com o meu mundo Eu sou, eu sou Mãe de Deus, a liberação, encrestada, suculou O sábio para mim, sem dó Minha vida não tem sentido, me crer, só vou Sãs em mim, amor, sãs em mim, amor Sãs em mim, amor, sãs em mim, amor Sãs em mim, amor, sãs em mim, amor Minha vida não tem sentido, me crer, só vou A mim, sem dó, dó sem mim A mim, sem dó, minha vida não tem sentido A mim, sem dó, dó sem mim A mim, sem dó, minha vida não tem sentido E a mim, sem dó, minha vida não tem sentido A mim, sem dó, minha vida não tem sentido A mim, sem dó, dó sem mim A mim, sem dó, minha vida não tem sentido A mim, sem dó, dó sem mim A mim, sem dó, minha vida não tem sentido A mim, sem dó, dó sem mim A mim, sem dó, minha vida não tem sentido A mim, sem dó, minha vida não tem sentido A mim, sem dó, minha vida não tem sentido A mim, sem dó, minha vida não tem sentido Mundo está cheio de complicação A mim, sem dó, minha vida não tem sentido A mim, sem dó, minha vida não tem sentido O dia três sabe, dia de três é confusão Guardo na banda, Baby Dia de cinco é só Flaflaflaf Na duvier não estássato O dia de três é confusão Guardo na banda, Baby Dia de cinco é só Flaflaf Epapara, epapara Epapara, epapara Epapara, epapara Se que chou! É sim! Fui, é! Oh, oh! Yeah, 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 yeah No beijo! Que lindo, que lindo, que lindo para mim Que lindo, que lindo para mim Entra na cidade, o coche o outro ambiente Mistura com o povo, esqueci de botera Entra na cidade, o coche o outro ambiente Mistura com o mundo, esqueci de cultura Que lindo, que lindo, que lindo para mim Que lindo, que lindo para mim Yes! No beijo! Eu entro na cidade, o coche o outro ambiente E mistura com o povo, esqueci de botar O entrena será ali, o consigo atramente E mistura com o mundo, esqueci de cultura Que linau, que linau, que linau é para mi É música, edificado, para tudo, amigos de abertas, é especial, para tudo, fã, clipe, Duna, Filu, Obrigada. É música, edificado, para tudo, fã, clipe, Duna, Filu, Obrigada. A mina é chanitando, recebe documento, mas documento é falso, o mentor não ganha os pão. A mina é chanitando, recebe documento, mas documento é falso, o mentor não ganha os pão. A mina é chanitando, recebe documento, recebe documento, recebe documento, recebe documento, A mina é chanitando, recebe documento, recebe documento, recebe documento, recebe documento, Música Cabeça em movimento, não é necessário, que o nosso trabalho habilita um forte de óculos Aguenta o tempo Abre, abre, abre que sim 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 Alicorno que nos comem Alicorno que nos comem Abre, abre, abre Abre, abre, abre Tchau, tchau 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 Tchau Tchau